A raposa de fogo Kinemon da casa Kouzuki, primeiro de seu nome, um samurai do país de Wano, o cortador de fogo, um ex-bandido, um retentor da família Kouzuki, o líder da aliança entre as nove bainhas vermelhas, os minks e a pior geração, o homem mais inteligente do mundo, a estrela do arco de Wano, seus feitos podem ser comparados com o maior estrategista de todo One Piece, Bang o Palhaço. E aqui neste episódio temos a reunião de uma grande frota para a maior guerra que se aproxima, lá o Luffy Kid na linha de frente do palco, prenunciado para superar Marineford, a questão é, como isto vai acontecer? Quer saber porque a guerra de Wano vai superar Marineford? Quem é a linda espreita? Tô sempre que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, vou difusar aqui com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O PC979 nos traz o maior estrategista no mundo do PC, Kinemon. Que plano foi esse? Vou explicar tudo para vocês entenderem o que realmente aconteceu. Como essa mudança no jogo surpreendeu até o criador do plano, Kinemon. Bom, e vou adicionar mais algumas coisas. Como o ano vai superar Marineford? Quem é a lenda à espreita? Assiste até o fim, tá muito legal, muita informação boa nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é manganático e dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 979. Abrimos nosso episódio com Kiyoshiro revelando sua identidade de Denjiro aos outros retentores. Com ele relembrando o incidente do Deus da Montanha, onde um jovem e imprudente Kinemon foi todo responsável por aquele caos. E para ser sincero, eu mesmo acabei voltando no tempo junto com Kinemon e Denjiro para lembrar dos feitos de Kouzu Kyoden. Oda conseguiu criar realmente um vínculo real desse personagem. Mas, sem dúvidas, o maior destaque de tudo não são essas lembranças e sim a peruca de Denjiro que ele estava utilizando. Custava só jogar o cabelo para trás ou mudar o visual? Não, vamos colocar aqui uma peruquinha para disfarçar. E então temos a explicação de porque ele também salvou Orochi e Desouro naquele movimento. Justamente para não se revelar como um traidor e seguir com seu plano. E graças a isso, ele conseguiu reunir mais 1.200 homens para esta batalha. Além disso, a força dos 4.200 homens que se acreditava terem sido afundados pelos Piratas das Férias estão todos seguros. E parece que apenas os navios que não eram necessários acabaram sendo destruídos durante o ataque de Orochi. O ataque a Onigashima aconteceria e a cena da frota chegando naquele mar turbulento é simplesmente incrível. Agora temos a real razão de porque tudo correu bem. Kinemon é um sujeito incrivelmente estratégico. Para aqueles que ainda estão um pouco confusos sobre o que realmente aconteceu sobre o plano de Kinemon. O porto de serpentes Minato Rabu original em japonês tinha 5 letras de Hiragana. Rabu Minato. Quando Yasui atualizou a mensagem adicionando dois cortes no desenho da cobra, Kinemon interpretou como aquilo sendo duas pernas. Então achou que a cobra virou um lagarto ou um Tokage. E por isso ele partiu em direção ao porto Tokage. No entanto, todo o resto da coalizão entendeu de fato o plano que os dois traços adicionados no estômago da cobra. Era apenas para se remover as letras internas entre a cabeça e a cauda da cobra. Removendo assim o Bu, Mi, Na e por fim deixando apenas Ratô. Ratô não é um dos principais portos do ano. Mas um pequeno cais, um local muito perto do porto Rabu que Yasui costumava adorar. Todos foram para lá antes da queda das pontes. E Kinemon que interpretou mal a mensagem de que o local da reunião seria no porto Tokage foi para o lugar errado. Mas bem, nada dos planos foi realmente parado. E agora temos 5.400 forças prontas para a invasão de Origashima. E ainda temos alguns pontos fora da narrativa que podem brilhar. Como os filhos da Big Mom, né? Com o Mamushi e os piratas do Barba Branca que ele foi tentar recrutar. Como o Marco. Jinbe, a Sword que pode dar as caras. E enquanto todos bradam o nome de Kinemon. Os retentores estão cobrando para ele dizer a verdade sobre o seu plano e o erro do porto Tokage. Kinemon então reconhece e acaba dizendo algo bem notável, hein galera? Que ele provavelmente gastou toda a sua sorte da vida. Então a partir de agora ele só pode morrer como tal resultado. Os outros bainhas respondem a Kinemon dizendo que ele não gastou apenas a sorte da vida dele. Mas sim a sorte de todos. Temos uma cena contrastando de forma bem legal com aquela em que os retentores observam. A tempestade completamente desolados. Vem da ilha de Onigashima. Vemos aqui agora a determinação dele ganhando um novo fôlego com a chegada da aliança. Vingar toda aquela humilhação que Oden sofreu realmente voltou à tona. Apesar da sorte da Kinemon ser de fato notável e ele ter gastado toda ela. O resultado disso foi que a moral de todos acabou sendo compensada e balanceada entre os guerreiros dos Piratas das Feras. Podemos ver então Kanjuro se preparando para partir e reportar o ocorrido. Pois já tinha feito todo o possível naquele ponto. Mas acaba sendo surpreendido por um ataque de Kawamatsu. E caramba ele conseguiu parar o golpe do Kappa. Kawamatsu, Denjiro e Ashura do Uji são possivelmente os mais poderosos entre os samurais de Wano. E temos então a confirmação de que Kanjuro estava realmente utilizando a sua mão esquerda o tempo todo. Deliberadamente para fazer os seus desenhos serem ruins. E neste episódio ele utiliza então sua mão direita para desenhar um pássaro belo. Hoje isso parece até um tanto quanto óbvio. Mas esse prenúncio de ouro de que Kanjuro propositalmente desenhava com a mão esquerda e que ele era um traidor. Foi uma parte realmente incrível. Deixada na jornada The One Piece pouquíssimos pegaram isso até o momento da grande revelação do traidor. Kanjuro então realmente consegue escapar sequestrando Momonosuke no processo enquanto Luffy percebe a movimentação. Tudo começa a ser montado. A aliança está pronta para o ataque. Tudo indo como planejado. Mas será que Luffy já está pronto para conseguir enfrentar Kaido no um contra um? Esta é a verdadeira questão. A partir deste ponto meus amigos, começa a valer a mensagem de Eiichiro Oda deixada na Jump Fest. Onde ele diz que vai apresentar a lenda à espreita do mundo The One Piece. O inimigo mais poderoso que os chapéus de palha já encontraram e que está relacionado diretamente ao Barba Branca. E o arco de Marily Ford também pareceria fofo em comparação com o que estava por vir. E recebo ainda algumas mensagens de quem é a lenda à espreita em One Piece. E como esse arco vai superar Marily Ford que tinha tantos figurões. E isso se torna bastante simples quando você analisa a questão de caos causada pela guerra The One Piece. Primeiro de tudo é que Marily Ford foi o culminar de tudo o que aconteceu antes do timeskip em One Piece. E era principalmente centrado em torno de Ace, Barba Negra, a Marinha e os piratas do Barba Branca. Nem é preciso dizer que havia muito mais personagens em Marily Ford. Mas era mais ou menos centrado nesse grande miolo. Já em One o palco vai ser muito maior. Não veremos apenas os piratas do chapéu de palha, mas também a Marinha, os remanescentes dos piratas do Barba Branca. Os fortes samurais de One que até a Kainu temia. E outras tripulações da pior geração e os super novatos desempenhando um papel essencial em todo o arco. O que definitivamente dá ao One o potencial de superar Marily Ford em todos os quesitos. E por melhor que Marinha e Ford fosse, não conseguimos ver os piratas do chapéu de palha nesse arco. Pois a tripulação acabou sendo dividida por Bartolomeu Kuma lá no arquipélago de Shaboudi. Enquanto Marinha e Ford vimos Luffy liderando um grupo de prisioneiros vindo diretamente de Empeudal durante a batalha. O arco do país de One, veremos ele liderar sua própria tripulação pirata. Todos os tripulantes dos chapéus de palha serão essenciais para o arco do One. E enquanto Marinha e Ford certamente foi magnífico, a falta dos piratas do chapéu de palha foi uma parte realmente difícil para alguns fãs lidarem. Outro ponto que mostra como o One é maior é que esse arco dos samurais não começa simplesmente com uma guerra se iniciando entre Luffy e Kaidu. Ao invés disso a história é dividida em atos e cada um dos quais enfoca uma coisa particular. Com os atos iniciais enfocando a preparação para a guerra e nos apresentando os personagens que fariam parte dela. Essencialmente os dois primeiros atos do país de One servem como uma espécie de preparação para a batalha que se aproxima. E fornecem todo o pano de fundo da situação difícil que acontece no país. Na verdade o terceiro ato que geralmente acaba em tragédia está atualmente focado na história de fundo de Kozuki Oden. Adicionando a tradição de Oano e claro o tesouro One Piece em si. Marinha e Ford era um agrupamento de um bando de piratas e membros da marinha lutando com pouco ou nenhum fundo no próprio arco acontecendo. E claro o arco de Marinha e Ford viu um dos Yolkos Edward Newgate desafiar a própria marinha e os Chichi bucais para conseguir impedir a execução de seu filho Portigas de Ace. Embora essa batalha tenha sido sim provavelmente o maior evento já registrado na história recente do mundo de Oden. O ano vai ofuscar Marinha e Ford simplesmente por causa da grande quantidade de figurões também envolvidos. Com a aliança de Big Mom e Kaido veremos não apenas um Yonko que já estava perdendo suas forças. Mas dois imperadores no seu auge envolvidos nas batalhas. Além do mais a marinha muito provavelmente vai fazer sim o seu movimento neste arco. E o fator X Luffy o quinto imperador estará liderando a aliança. Considerando todas as coisas o ano já é muito maior quando comparado a Marinha e Ford. Mesmo agora nessa parte do anime com mais de um Yonko no centro dele. E quanto a lenda à espreita? O pior inimigo dos chapéus de palha pode ser a volta dos próprios piratas Rox. Pois Barba Branca está ligado a eles diretamente. Temos a aura de Chique e Leão Dourado sempre rondando com uma possível volta. Mas se quiser teorizar e ir um pouquinho mais longe. Pode esperar que Rox Dizzy Back não será apenas uma silhueta na história também. Mas minhas apostas em 100% é que a lenda à espreita está aqui nos Piratas Rox. Marinha e Ford é conhecido por entregar as lutas mais intensas e épicas para os fãs. Como a luta lindária de Barba Branca contra o então na época Almirante Akainu. No entanto a maioria do que vimos em Marinha e Ford foram lutas que ocorreram fora das telas. Por conta da escala do arco. Já com o ano teremos lutas melhores com Luffy realmente enfrentando Kaido e Big Mom. Além do mais os piratas dos chapéus de palha terão que lutar contra os Piratas das Feras, os Numbers e até mesmo os Piratas da Big Mom. Algo muito parecido com o que tivemos no épico arco de Enes Lobby. Mais uma vez a escala do país do ano será muito maior. E não só de lutas o ano vai ser maior. O arco vai revelar segredos sobre o próprio século perdido Joy Boy. E claro o lendário tesouro One Piece. O próprio Oda disse que tinha que tomar cuidado para não revelar mais que o necessário nesse arco. Com o ano centrado no clã Kozuki. Os criadores dos poneglyphes Yamatsuki Toki. E todos os seus mistérios ela nasceu há cerca de 830 anos atrás. A história vai revelar grandes segredos sobre esse período em branco. E para finalizar e reforçar porque o ano vai ser maior que Marineford. Temos o fim do jogo. Com a conclusão do arco do ano estaremos oficialmente no fim da jornada de One Piece meus amigos. Então se preparem com tantos eventos culminantes. Não há absolutamente nenhuma maneira de o ano não ultrapassar Marineford. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem é a lenda espreita? Vocês acham que pode ser algum outro personagem? Se lembrem que ele está ligado a barba branca e é um inimigo dos chapéus de palha. Eu chuto que está no miolo dos rocks. Pode ser a volta dos piratas como pode ser o seu lendário capitão que eu espero que dê as caras. Eu aposto que vai voltar, não vai ficar somente em uma silhueta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Até os próximos, valeu por assistir. Fui!